Fala, galera! Beleza? Vocês lembram do conteúdo do meu último vídeo? Então, para quem está com a memória um pouquinho fraca, vamos fazer um resumo do que foi falado. Eu dei uma dica de como você pode proteger a sua carteira de ações contra a alta da inflação. Eu basicamente falei que você pode proteger a sua carteira de ações contra a alta da inflação investindo em empresas que operam linhas de transmissão. Por isso, os receitos são corrigidos pelo IPCA ou pelo IGPN. Se você tem alguma dúvida entre a diferença entre esses dois índices, é só ir lá e dar uma olhada no último vídeo que tem tudo explicadinho. Agora chega de papo e vamos ao que interessa. Quando você estava assistindo o último vídeo, em algum momento você se perguntou como a empresa decide qual índice ela vai escolher para o seu contrato ser corrigido? Se nesse último vídeo você ficou com essa dúvida e foi procurar por conta própria, parabéns! Você está no caminho certo. Mas se você não se ligou, também não tem problema. Eu estou aqui para te ajudar e abrir os seus olhos para que você fique sempre atento quando for investir o seu dinheiro. Para quem não sabe, as concessões da língua de transmissão são divididas em três categorias. Categoria 1, categoria 2 e categoria 3. O que diferencia elas são os anos em que cada uma delas foi otorgada. Se elas foram otorgadas antes de 1999, elas pertencem à categoria 1. Já a categoria 2, ela pega um intervalo que vai de 1999 até 2006. E por fim, vem as de categoria 3, que são as concessões mais atuais e que foram otorgadas de 2006 em diante. Cada uma delas possui as suas regras de acordo com a sua categoria. A única regra que é incomum entre todas elas é que elas apresentam um prazo de concessão de 30 anos. Ou seja, isso vai servir tanto para a de categoria 1, de categoria 2 ou de categoria 3. As linhas de transmissão mais antigas, que pertencem à categoria 1, possuem as seguintes características. Elas podem ser renovadas por mais de 30 anos, são corrigidas pelo IPCA e possuem revisão tarifária a cada 5 anos. Já a categoria 2, suas características são bem diferentes. Elas não podem ser renovadas, são corrigidas pelo GPN e sua receita é reduzida pela metade a partir do 15º ano de operação. A categoria 3, podemos dizer que ela é uma mistura da categoria 1 e da categoria 2. Assim como as concessões da categoria 1, elas não podem ser renovadas. As suas receitas são corrigidas pelo IPCA e ocorre revisão tarifária no 5º, 10º e 15º ano. Se você achou tudo isso muito confuso e muita informação, dá uma olhada nessa tabela que vai ficar muito mais fácil de você entender a diferença entre todas essas categorias. Como eu sei que ela é aquele dia de muitos no setor elétrico, eu trouxe mais uma vez os números da Taesa para a gente dar uma olhada. No final de 2020, 68% das concessões da Taesa estavam concentradas na categoria 2 e aproximadamente 32% se encaixavam na categoria 3. Se você é seu ministro da Taesa, na real isso vale para qualquer empresa que opere linhas de transmissão. Essa é uma informação que você deve ficar ligado. Como a maior parte da receita da Taesa vem de linhas de transmissão da categoria 2, quando as concessões passarem dos 15 anos, elas vão ter sua receita cortada pela metade. E, sem sombra de dúvidas, se a empresa não tiver um bom planejamento, isso vai afetar muito nos seus resultados. Apesar desse problema, e devido à grande previsibilidade nas receitas e os baixos ricos envolvidos nesse segmento, fica muito difícil as empresas não fazerem grana com as linhas de transmissão. Acho que o maior risco desse segmento é que um raio caia em cima de uma subestação e corte o fornecimento de energia para alguma região, como aconteceu recentemente lá no Amapá. Até mesmo uma grande queda na receita não acaba se tornando um grande problema nesse segmento. Como todo mundo sabe, quando a redução na receita vai acontecer, fica muito mais fácil da empresa se planejar para não sofrer com esses grandes cortes. No entanto, se você é acionista, é muito importante que você tenha em mente que esses cortes na receita acontecem com frequência. Isso evita que você tome um susto quando a empresa soltar os seus resultados. Além disso, isso vai te ajudar a ficar de olho para ver se a empresa está fazendo um bom trabalho, de forma que ela consiga contornar esses cortes em sua receita sem sofrer muito. Abraço, galera, e até o próximo vídeo.